Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira. E galera, eu tô muito empolgado, tô muito feliz com o vídeo que a gente vai gravar hoje, que vai ser um dos vídeos mais especiais aqui do canal. Eu e a Bruno estamos na cidade do México, como vocês podem ver, ó. Bandeira do México. Letreiro. A gente acabou de vir de Acapulco e vai ter que esperar 5 horas aqui no aeroporto pra pegar o próximo avião e ir pro Brasil. Então eu vou aproveitar esse tempo e a gente vai no lugar onde foram enterrados o Seu Madruga e a Dona Clotilde. É um cemitério que fica a 50 minutos aqui no aeroporto. Vai ser meio correria, porque a gente vai ter que ir rapidinho e voltar pra não perder o avião. Mas eu vou lá porque eu sei que vai ser muito especial. Não tinha como eu ir embora sem antes fazer isso. E se der tempo, a gente também vai no cemitério que tá enterrado o Chaves. Que é um cemitério que fica a 20 minutos desse que tá o Seu Madruga e a Dona Clotilde. Eu espero muito que vocês gostem. É uma forma que eu encontrei de prestar uma homenagem, porque o Chaves faz parte da minha vida. Muito do humor que eu uso nos vídeos, eu tiro do Chaves. Eu aprendi com eles, com os personagens e só deu sábio tanto de vezes que o Chaves mudou o meu dia. Estou com vergonha agora, porque tem pessoas passando e, né, o cara é doido. Tchau. Da mesma forma que tem muita gente que assiste os vídeos e fala que usa como uma forma de escape pra poder desestressar, pra poder dar uma risada, pra poder melhorar o dia, o Chaves fez isso comigo. Então a gente vai chamar um táxi agora pra ir lá. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo se você gosta muito do Chaves, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que tem vídeo todo dia. E é nóis. Bora. O nome do cemitério é esse aqui, ó. Mausoléus de Olanjo. A gente vai pegar o táxi agora. Deu 330 pesos pra ir lá. Olha, seu boleto aqui na porta número 3, táxi amarilhos? Sim. Aqui, ó. Pra pegar táxi aqui, você compra um ticket. Táxi amarelo. Qualquer um? Amarelo? Ali, os táxis amarelos. Táxi, 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 táxi. Tô muito ansioso pra chegar lá. Tô muito ansioso pra chegar lá. Tô muito ansioso pra chegar lá. Ai, estamos a 5 minutos. Cara, 2 minutos. Tá logo ali na frente. Ai, tá me dando frio na barriga. Não consigo, né? Sim. A gente ainda não está achando. A gente tem uma pena, né? Não. Há um para-prender. Talvez o que saia a gente vai deixar de qualquer... Visitar o túmulo de Ramon Valdez. É? Aqui é o cemitério. Aham. Visitar o túmulo de Ramon Valdez. Ramon Valdez. Você já sabe onde está? Não. Então tem que ir à administração. A gente tem que perguntar na administração, né? Fica a administração aqui pra direita. Isso aqui? Uhum. A gente foi ali na administração pedir informação pra saber onde fica. Porque é um cemitério muito grande. Se a gente fosse procurar, talvez não encontrasse. Então ele tá levando a gente direto. A gente tá cortando o caminho. Em vez de ir por lá, pela estrada, cortando o caminho pra poder chegar mais rápido. Minha perna tá tremendo. Vocês não estão entendendo o que eu tô sentindo agora. Tô tentando me controlar. Nossa, é por aqui, meu bem. É. É por aqui, ó. Eu sei que é por aqui porque eu já vi vídeos de pessoas que vieram aqui. Exatamente nessa parede aqui. Ai, é aqui. Os brasileiros gostamos muito. É aqui que tá enterrado o seu Madruga. Algumas pessoas deixaram alguns bilhetes aqui, ó. Nunca morrerá. Estará sempre vivo em nossos corações. Dom Ramon Valdez, nosso eterno Madruguinha. É um recado de uma brasileira aqui, ó. Deixaram até uma adesivinha aqui. Cabadeiro do Brasil. Obrigado por tanta alegria. O seu bom humor. Sempre mostrando a sua humildade. Cumplicidade. Obrigado por cada riso. Essa plaquinha aqui, eu acredito que tenham colocado quando ele foi enterrado. Parece uma plaquinha colocada aqui no cemitério mesmo. As pessoas que trabalham aqui. Caramba. É muito emocionante estar aqui. Saber que ele tá aqui dentro, sabe? Tô do lado dele. Os personagens do Chaves. O seu Madruga, acho que era o meu preferido. Superava até o Chaves, sabe? Por isso que eu quis vir aqui primeiro. E ali na frente tem o túmulo da Dona Clotilde. Aqui, ó. Angelines Fernandes. A Eterna Bruxinha do 71, Dona Clotilde, sua magia branca, a grande senhora, uma grande atriz, um anjo do céu. Obrigado por seu talento. Obrigado por tanta alegria. Emocionante demais, meu Deus do céu. Eu acho que foi um problema de saúde. Eu acho que tem aqui, meu bem. Esse adesivo aqui, ó. 29 de 3 de 94. Um mês antes de eu nascer. Eu nasci dia 16 de abril. Ela morreu dia 25 de março. Aí é bruxinha do 71. Agora a gente vai no outro cemitério pra ver o Chaves. Fica 20 minutos daqui. Tchau, madruguinha. Ele faleceu dia 9 de agosto de 88. Ramon Valdez Castilho. Foi o primeiro a falecer, né? Da turma do Chaves. Caramba, é muito emocionante. Foram poucas vezes que eu me emocionei tanto. E a Bruna sabe que eu não choro com nada. É muito raro eu chorar. É muito difícil. Mas eu não consegui essa viagem pra Acapulco. Indo lá no hotel. Indo nos mesmos lugares que foram gravados as cenas. Vira aqui onde eles foram enterrados. Isso aí é emocionante demais. É uma coisa que não dá pra explicar. Só você estando aqui pra sentir. Eu espero que vocês consigam sentir um pouco disso no vídeo. Olha que ônibus engraçado. Chegamos, ó. Panteão francês o nome do cemitério. É aqui. Quase que a gente não consegue entrar. Eles falaram que é um espaço reservado só pra família. Mas a gente explicou que veio do Brasil. Que é muito fã. Que veio prestar uma homenagem. E aí ele liberou. É aqui. É aqui que ele tá enterrado. Chaves. Carambão. Eu te dou a minha bola. Obrigada. Sem explicar o que eu tô sentindo. Nasceu em 1929. Ele morreu em 2014. Ele que não era só o Chaves. Era o Chapolin. Doutor Chapatin. Personagens que fizeram muita diferença na minha vida. Me tiraram de momentos muito tristes. Eu lembro de colocar no YouTube pra assistir Chaves, Chapolin. Quando eu tava passando por problema. Quando eu tava muito triste. E mudava completamente o meu dia. E agora eu tô aqui, sabe? É um túmulo relativamente simples, né? Não tem nada de muito exuberante. A gente podia ter comprado umas flores, né? Pra deixar aqui. Será que ele deixa a gente comprar e trazer? Podemos deixar flores aqui? Ou não? Caramba. Eu assisto Chaves desde a minha primeira lembrança. Que eu existo, velho. Eu pequenininho, muito criança. Eu já assisti. E até hoje eu assisto. Vejo os meus episódios. Tô risada do mesmo jeito. Acho graça do mesmo jeito. Mesmo sabendo até as falas dos episódios. Porque eu assisti tanto que eu decorei. A Bruna até morre diária de assistir comigo. Porque eu vou assistindo e eu vou falando junto com eles. Não tem nada. Nada que chegue no nível do Chaves pra mim. Nada. Nenhuma série. Nenhum filme. Nenhuma banda. Nada. A gente vai comprar umas flores ali pra deixar a nossa forma de prestar homenagem. Vou levar uma dessa aqui, ó. Achei bem bonita. Pronto. Missão cumprida. Não sei nem o que dizer. Acabei de realizar um sonho. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi muito, muito especial. Foi gravado com muito carinho. Pra todo mundo que gosta de Chaves. Pra todo mundo que é fã. A gente aproveitou muito essa viagem. E eu quis passar o máximo de coisas possíveis pra vocês aí. Tentei registrar tudo que eu achei importante. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Deixa um comentário aqui embaixo também. Dizendo o que você achou. E é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Agora a gente vai pro aeroporto pra voltar pro Brasil. Tô voltando muito feliz. Com um sentimento que eu nem sei explicar. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Fui. É nóis. E é nóis. E é nóis.